Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. A liberação das trocas. Eita. Ah, seftou mesmo. Dá, lê. A liberação das trocas. A liberação das trocas. A liberação das trocas. A liberação das trocas. Não vai pinchar, boa noite. Eu não peguei mais dano Eu não vejo Eu não vejo Cara, os meninos chegaram na torre Corre Gustavo Eu não vejo 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 Eu não tinha vida suficiente pra continuar lá Tendo que ele ainda tinha ignite Devia ter só vazado Nobs Nobs Sou muito bom em League of Legends Mas Nossa Ele foi executado Eu não boto o pé Que que é isso, cara? Ah, mano Entrei na mente dos caras Agora eu fico tranquilinho Puxo essa wave e dou base A Rivina não vai querer brigar comigo Porque ele está sem ultimate Sempre que ele vier dar o Q3 dele Eu dou Q nele Que aí ele não joga pra cima Hum, acho que vai me cancelar Eu não vejo 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 O que 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 tu acha que o WP vai ser um buraco viável? Nada, o Warwick não deve nunca ser viável completivamente Ele já é muito bom Do jeito que ele é pra solo kill E acabou Cara, eu estou fortinho aqui Só não intar de bar da torre Eu venho estar meio cagadinho Nossa, me deu um dano Só ficar... eu estou prisando a Rivina A Rivina não pode chegar perto de mim Se ela toma muito dano E se ela comprar a troca longa, eu vou matar ela Ai, perdi a katoka Mas eu tô tentando jogar a frisana Ele perde um pouquinho de minion Quando eu RATAR A WAV Agora eu acho que eu vou descer ali Os caras estão fazendo dragão Eu tô no arauto mid Ah, foi ruim A Ria puxou rapidinho Ela respondeu bem Eu não fiz nada aqui descendo Eu terminei de levar a torre que tava quase caído E perdi meu flash Mas, tá bom Ele é o que me pegou próximo do meu farm Mas ainda tem mais XP que a Ria Nossa, que tá aqui Tá vendo Nove Nove Não, ironicamente eu nem usei barreira Eu adoro esse bairro Eu pego o spike do rei Mas o spike de fulgor E ainda eu pego uma bota do CDR Eita Esse cara tá armando pra Lux Cara, é bom Boa noite, Jinwoo Começando Não Não, pera Muito bom Nice Uh, uma taraca isso Me colocou Fiquei pressionado Quê? Que bazucada, filho Uh, ele errou Uh, ele errou Trecho Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus da saúde, véi Nossa Oito do grava, mano Vai, 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 vai Metade Tá Então O que é isso? 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 O que é isso?